Aí a gata chega pro Dado, deu o maior beijão nele e falou assim... Oi, Eduarda. Não acredito. Essa prima do Dado, ela deve ser uma oferecida. Vocês precisam ver a priminha do Dado. É uma princesa linda, poderosa. O Dado se deu bem. Tá rolando o maior clima entre eles. Não falei? Luísa, o professor substituto tá chamando pra aula de natação. Você não vai, não? Aula? Não, não posso ir à aula, não. Eu tô meio resfriada. Eu não posso nadar, não. Ué, por que o Israel não tá podendo dar aula? Ah, porque ele foi levar aquela maluca desnamorada dele pra Friburgo. É uma clínica de desintoxicação, Fabrinha. É, isso aí. Tomara que vai e não volte nunca mais, meu irmão. Fique pro lado. Não, não. O Israel eu quero que volte. Agora é aquela maluca desnamorada dele pro esquerdo, cara. Ai, desculpa. Eu tava procurando a cantina, acho que me perdi. Ai, é lá no fim do corredor. Você tá se sentindo bem? Tô. Mas você tá chorando. Tô não. É impressão. Ah, vai. Deixa de bobagem. Quem sabe eu não posso te ajudar. Aposto que você tá chorando por causa de um garoto, não é? É. É. Mas sim. Eu sabia. E você gosta dele? Se eu gosto dele... Eu sou apaixonada por ele. Mas eu não tenho coragem de falar, não. E agora... Me soube que ele tá com uma namorada. Ai, que pena. Oh, mas não desanima, não. Eu acho que se você realmente gosta dele, não deve desistir. Eu acho que... Não vale mais a pena amar. Ai, papo, eu não falo assim. Veja o meu caso, por exemplo. Eu tinha um namoradinho quando eu tinha mais ou menos uns... Eu era um pouco mais nova que você. Na época a gente não tinha compromisso nenhum. Mas a gente se amava tanto, tanto, que a gente resolveu fazer uma jura de amor. E agora, finalmente, a gente vai poder cumprir essa jura. Que romântico. Mas... O que vocês prometeram? Me conta. Olha, a gente tava na praia um dia. A gente tava brincando, correndo. Essas coisas de criança, né? Ai, a gente tava construindo um castelinho. E ele queria que eu fosse... Ah, garanto que você não me pega. Tá bom, eu corro muito mais rápido que você. Não corre nada. Corro? Não corre. Corro. O que foi? Eu fri na barriga. Será que é porque você gosta de mim? Eu não gosto de você. Vamos casar? Agora? Não, bobo. Quando a gente crescer... Romo? Então tá, é uma promessa. A gente nunca vai poder esquecer disso. Ah, mas tá tão longe. A gente vai acabar esquecendo. Não vai não. Eu tive uma ideia. A gente pode usar uma aliança. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Esperando um ônibus da escola, Não vai ficar sozinha. Cansada com minhas meias, três quartos. Rezando baixo pelos...